Exatamente, o Sporting mantém-se no comboio da frente, apesar do empate a zero com o Celtic. Os dois sofreram muito para anular o Celtic, que foi muito mais perigoso. No jogo entre os verdes do Regional Santiago Sul, o Celtic foi mais perigoso e esteve mais perto do golo. No primeiro lance, canto na esquerda. Nanan não aborda o cruzamento da melhor forma. Na confusão, Tinka não consegue evitar o pontapé de baliza. Minutos depois, Sissoko, em velocidade, é travado em falta à entrada da área. O Arredes do Sporting viu o primeiro amarelo do encontro. Do livre, Bruno Levy atira na barreira leonina. Bruno que volta a colocar na área na marcação deste livre, Fred desvia de cabeça para fora. Mesmo destino teve o remate de Sissoko na sequência de novo canto, marcado na esquerda. Na segunda parte, mais do Celtic, contra-ataque lançado por Ailton. Gilson coloca na área para Mike. O nigeriano, no meio dos defensores leoninos, remata a base do posto da baliza de Nanan. O Sporting responde através deste lançamento de linha lateral. Rony, solto na entrada da pequena área, remata enrolado. Fácil para a intervenção de Ailton. Ando dos 90, mais uma bola ao ferro da baliza de Nanan. Ju, lançado na segunda parte, tenta surpreender o número 1 do Sporting. A bola a ser desviado pela barra. Final dos 90 com divisão de pontos, muito pela pouca eficácia do Celtic. Sporting não perde o comboio da frente, graças ao empate dos travadores no domingo com o Desportivo.